A energia eólica, a grande perspectiva da comunidade é assim, da geração de emprego e o movimento que vai trazer para a comunidade. Nunca vi tanto dono como tem aqui hoje. Você pergunta, não tem o marco de uma pessoa desses que estão aí que não tem. As empresas, elas mostram muitos benefícios que vem a trazer. Malefícios quase não falam. Moça, eles falam que vai botar, agora comigo mesmo não conversaram nada. Passa aí na estrada e vai embora para lá. É uma tádiva da natureza, o fato da nossa região ter esse grande potencial erótico. Eu fiquei muito preocupada e perdi noite de sono, porque depois que pegou os documentos pessoais, os documentos da terra e eu não conhecia as pessoas. A gente fica sem saber, porque é uma informação que o grande chega, passa por pequeno e ele vai para lá. Nos últimos anos, as áreas altas do interior do estado da Bahia, os chamados tabuleiros, desde Caeteté, Morro do Chapéu até Casanova, estão passando por grandes transformações. Várias empresas do setor eólico estão disputando esta imensa região, abrindo variantes, estradas, instalando os canteiros de obras e erguendo gigantescas torres com aerogeradores, alterando profundamente a rotina dos moradores locais, provocando curiosidade e espanto. Esse potencial eólico aqui da região do semiárido, coloca a Bahia como um dos estados com maior potencial de exploração, numa área onde as questões de impacto ambiental, impacto de vizinhança, ela não é tão grave quanto em outras unidades federativas. Estamos no município de Morro do Chapéu, localizado na Chapada Diamantina. Aqui visitamos a área do Parque Estadual do Morro do Chapéu, criado em 17 de agosto de 1998, que representa uma das unidades de conservação na Bahia. Atualmente, a área é de 46 mil hectares, inseridos no bioma catimbo. Destaca-se por ser um dos berços da água do estado. Nós temos somente dentro da poligonal do parque, dois pontos tríplices, o que quer dizer que é o encontro de três bacias. As quatro bacias, elas se subdividem, como sendo o rio Vereda, Romão Gramacho ou Jacaré, o rio Salitre, o rio Tinga e o rio Jacuípe, que é o maior tributário da bacia do Paraguaçu. Além disso, no parque, encontramos uma exuberante e diversa vegetação de plantas, inúmeras espécies de animais raros em extinção, campos rupestres e sítios arqueológicos hoje ameaçados. Sabemos que não existe energia limpa. Existe energia de menor impacto ou de maior impacto, né? Mas essa empresa, ela chegou obedecendo pelo menos a nossa prescrição legal. Mas tem duas outras empresas aí que detonaram, sabe, sem dó e sem piedade a revelir, inclusive, da administração do parque, entendeu? E dentro do parque, no núcleo do parque, inclusive comprando propriedades, passando trator esteira, passando carretas, carregando trator esteira por dentro do parque para produzir outras estradas que está hoje praticamente um verdadeiro espinho de peixe. Nós precisamos da ajuda, tanto da comunidade, como das empresas e principalmente das pessoas de bom senso, que vendo toda essa degradação, eles comuniquem a gente que participe do que está acontecendo para que a gente possa tomar uma posição, né? O governo tem feito, tem envidado esforços, tanto para ampliar o parque, como para verificar o que foi feito e corrigir. Saindo do Morro de Chapéu, nos dirigimos até o norte do estado, no município de Centro C. Agora, 9h43, eu recebo no programa Sem Fronteiras, parte de uma comissão de moradores de brejo de dentro e povoados vizinhos, lá da zona rural de Centro Céu, que denunciam que grileiros estão querendo tomar terras de famílias de Centro Céu para lucrar com parques eólicos. Está havendo, de uma certa forma, uma grilagem por pessoas que não são aqui da região e hoje já estão se dizendo donos, que é o dono daqui, só com a única finalidade de colocar torres para energia eólica, achando que eles vão ganhar muito dinheiro com o rendimento da energia. Eu, no começo, que pelas vantagens que eu via, tinha raizu, que tinha não sei o que, tinha carro, não sei o que, aí eu também me interessei, que não adianta eu dizer que hoje eu não quero, mas que eu nunca quis, que eu me interessei. Depois a gente andando, vendo, conversando, como era aí, a gente desistiu. A gente está preocupado porque a gente já havia me dado uma retirada e estamos vendo que essa energia não vai trazer benefício para nós, só vai trazer piora. porque do que a gente escuta falar e a gente já está acontecendo em algum lugar, é obrigado a gente sair. E, além disso, a gente vai ter que criar nossos bichos, nossa criaçãozinha, nosso gado, um pouco, um jumento para dar montado, um cavalo. Nós, agora, estamos nos mobilizando no sentido de, com o apoio de órgãos, de entidades e por que não chegarmos até a justiça para que isso seja esclarecido e ver em que ponto poderá ficar isso de uma maneira que não venha nos trazer prejuízos e deixar a gente aí a merced do, só dos acontecimentos. Nos despedimos de Cento Cé, com destino ao município de Casanova, norte do estado da Bahia, onde, na beira da barragem do Sobradinho, o consórcio Ventos de Casanova, liderado pela Companhia Hidroelétrica do São Francisco, CHESP, instalou no meio da comunidade Malvão um canteiro de obras e pretende erguer 120 aerogeradores com a capacidade de gerar 180 MW. A mudança do visual, a paisagem visual muda, com a construção de canteiros e mais canteiros de obras, da própria fauna e da flora, que atinge também, você pega, bota tratores aí, derrubando a mata, derrubando aí a caratinga e fazendo virgem de acesso para essas torres, cavando o solo e retirando o cascalho de outros lugares e faz aquele buraco todo. Menino não pode estar mais brincando cercando a escola, não pode estar brincando fora dali, porque tem máquinas passando, tem carro passando, é um perigo constante. Isso aí já mudou a rotina do alunado. Eu não posso estar com meus alunos mais brincando de futebol onde eu brincava. Eu não posso estar brincando de queimado onde eu brincava, numa bandeirinha eu não brincava. Por quê? Porque está restrito, porque tem trânsito de máquinas, de veículos bastante e pode estar atropelando uma criança. Então, para mim, já começou a voltar para trás. Afim de averiguar melhor os impactos, seguimos até o canteiro de obras, onde encontramos centenas de trabalhadores, ocupados nos preparativos para a construção das bases de fixação das futuras torres com os aerogeradores. Cada base necessita de aproximadamente 40 toneladas de ferragem e 320 metros cúbicos de concreto, correspondendo a 40 viagens de caminhões e betoneiras. Além disso, segundo um dos funcionários, são necessários 150 mil litros de água para manter a base molhada durante 7 dias e 7 noites, garantindo a adequada secagem do concreto. Esta quantidade de água equivale aproximadamente a 20 carros-pimpas. depois disso pronto, como vai ficar minha propriedade? Será que eu vou ter livre acesso? Eles falam que tem livre acesso. Mas será que vai ter? Eu vejo agora mesmo, as estradas que eles fazem aí dentro da propriedade do pessoal, estão sendo restritas aos próprios eles. Eu não posso passar por essa via? Se você diz, às vezes as pessoas que eu tenho perguntado, aos técnicos aí, aos engenheiros, e o risco? Não cai? Não, não cai. É seguríssimo. E o ruído? Não faz ruído? Como é que uma turbina está lá gerando energia e não tem ruído? Não, não tem. O ruído é mínimo. Não se preocupe. Para entender melhor os possíveis impactos sonoros, vamos buscar uma resposta na Alemanha e na Europa, que atualmente conta com mais de 20 mil torres com aerogeradores instalados. Foi no mês de inverno, na minha sala de estar, quando escutei um chiá e um batido. No início, não consegui identificar de onde vinha aquele barulho, mas quando olhei pela minha janela, pude observar que pela primeira vez, os aerogeradores estavam em funcionamento. O maior incômodo eu sinto no verão, porque não posso dormir com a janela aberta. E mesmo quando a janela permanece fechada, o ruído entra no meu quarto de dormir. Numa segunda situação, o mesmo problema. Dona Anne tem como vizinhos duas torres com aerogeradores. No início, ela não se importou, mas depois da manutenção e troca de engrenagem, a situação mudou. Depois, o chiado foi tão alto que não conseguiu voltar a dormir, por causa deste ruído repetitivo. É como se um helicóptero ficasse em cima da sua casa, circulando e circulando, mas jamais sem aterrissar. De volta ao Brasil, seguimos até a cidade de Caetité, localizada no sudoeste da Bahia e região pioneira, contando atualmente com o maior complexo eólico do Brasil. No total, foram erguidas mais de 230 torres com aerogeradores pela Renova Energia e o Grupo Espanhol Iberdrola, com a participação da Neo Energia nos municípios de Caetité, Igaporã e Guanambi. Cada torre instalada tem uma altura de 80 metros, correspondendo a um prédio de 18 andares e hélices com aproximadamente 60 metros cada. Essas máquinas que a gente está colocando aqui, elas foram especificadas para o que a gente chama do vento da Bahia, onde ela tem características muito específicas e foi isso que levou a gente a ser muito competitivo nos leilões, onde a gente acreditou no potencial do vento da Bahia e a gente decidiu investir em pesquisa para ter uma máquina especificamente para esse vento. A energia eólica é a exploração da energia contida nas massas de ar, ou seja, no vento. Então é a conversão dessa energia em energia elétrica. Isso é feito através das turbinas eólicas ou aerogeradores. Essa região é caracterizada por apresentar boas condições de vento, Além disso, os ventos aqui têm uma característica que chama a atenção, que é a velocidade constante boa, em torno de 6, 8 até 10 metros por segundo. Mas dificilmente nós vamos ter a energia eólica como uma fonte única. Primeiro porque a quantidade que a gente requer, que a sociedade requer, hoje é muito grande. Aí diante disso a gente precisa de geração de grandes blocos. Isso é possível com as hidrelétricas. Agora, a energia eólica, ela vem como um meio complementar. Todo empreendimento, ele traz impactos positivos e negativos. É claro que quando qualquer tipo de empreendimento se instala em uma região, ele traz consigo uma gama de vantagens para uma comunidade. Que é o aumento de emprego, a melhoria da renda das pessoas, os pequenos empresários, de uma forma geral, eles acabam sendo beneficiados. E, é claro, as arrecadações também. Vês que no momento que ela começa a construir, aquilo gera imposto. E quando gera imposto, gera arrecadação. Mas para a sua implantação, ela traz também impactos. Não tem dúvida. Quem disse ao contrário, está arredondamente enganado. Para a implantação da toa, você tem que trabalhar com supressão de vegetação. Em uma linguagem mais simples, você tem que retirar a mata que está ali, a vegetação, seja ela de que porte for, para a implantação. Tem também as rotas de pássaros. Existem pássaros na região que são aves migratórias. Em determinada estação do ano, eles estão em outro lugar, em outro hemisfério. Poderão ser prejudicados. Sem falar nos impactos sociais, que esses são complicados, inclusive. É isso? Você aglomera mais pessoas numa região onde não existia. Isso traz um certo impacto para a sociedade que já vivia ali. Há um aumento da criminalidade, não tem dúvida. Há um aumento do custo de vida, é outro fator negativo. Uma vez que, vamos dizer assim, como a procura é maior, então a demanda por aluguel passa a ser maior, por gêneros de primeira necessidade. Tudo isso acaba refletindo. Seguimos até a comunidade de Iguani, para conhecer melhor os impactos sofridos pelas famílias durante a instalação do parque eólico. A chegada da empresa foi que elas chegaram e já mandaram o pessoal assinar os contratos e o pessoal assinaram. Quando eu fui rever o contrato, eu já tinha assinado, aí não tinha mais jeito. Os contratos, em geral, eles são contratos que são abusivos, porque contém várias cláusulas que trazem mais vantagens para a empresa do que para o trabalhador ou trabalhadora rural que o assina. As cláusulas que me chamaram a atenção, que configuram esses contratos como abusivos, elas dizem respeito, primeiro, à multa que é estabelecida em caso de descumprimento do contrato por parte do trabalhador ou trabalhadora rural. Geralmente são valores muito altos. Os contratos que eu tive acesso consignavam multas de 20 milhões de reais, 5 milhões de reais, que está muito acima da renda mensal de qualquer trabalhador ou trabalhadora rural. São prazos muito longos. Por exemplo, eu tive acesso a contratos que o tempo de duração do arrendamento era de 50 anos ou de 35 anos, com cláusula de renovação automática. O que significa isso? Fim do prazo do arrendamento, ele se renova sem depender da vontade do proprietário da terra ou do poceiro. Se essa relação for conflituosa durante esse prazo de duração, essa situação de conflito pode perdurar, inclusive, para as gerações futuras, tendo em vista o prazo longo e a renovação automática. Outros contratos também apresentam uma cláusula que é bastante problemática, que diz respeito à não publicização do conteúdo desses contratos. Muitos desses contratos apresentam uma cláusula de sigilo. Só que isso não corresponde, por exemplo, a um princípio do contrato, que é o princípio da publicidade, e também a função social que esses contratos devem ter perante a sociedade. Então, se você estabelece que os contratos são sigilosos, não tem como haver um monitoramento, uma avaliação por parte de outras pessoas que também vão ser impactadas pelo que está sendo contratuado. Outra cláusula também que eu considero bastante abusiva é a desrespeito ao foro para questionamento desses contratos. Se houver qualquer discordância que o trabalhador ou a trabalhadora rural quiser problematizar isso perante a justiça, por exemplo, o foro é o foro da empresa. O local para poder fazer esse questionamento judicial é o local escolhido pela empresa. Geralmente, são locais que estão ou em outros estados ou em outros países por conta da sede dessas empresas. Só a título de exemplo, um desses contratos que foi firmado no município da Bahia tinha como foro o município de Santana Livramento, no Rio Grande do Sul. O barulho das bombas, a poeira, a água suja. E quando teve a audiência, a primeira audiência em Caetité, eles não explicaram nada para a gente. Agora não pode ir lá no gado, nem a gente pode passar. O que ficou acordado, isso para mim é uma novidade, é uma novidade, inclusive vou procurar saber disso de forma mais detalhada, que as pessoas poderão usar sim, tanto a estrada antiga quanto a estrada que foi implantada pela Renova Energia. Foi esse o relato que eu vi, inclusive na própria empresa Renova Energia. Depois da inauguração, no dia 9 de julho de 2012, os 184 aerogeradores estão parados até hoje, devido a estatal Chesp não ter honrado o compromisso de construção do sistema de transmissão. Pelo edital de licitação, as empresas que concluíram os parques eólicos dentro do prazo estabelecido têm o direito a receber uma renda fixa prevista no contrato. No entanto, o consumidor brasileiro está pagando por uma energia que não está sendo produzida. Durante todos os dias que estivemos em Caeteter, tentamos agendar uma entrevista com os responsáveis pela empresa Renova Energia. Infelizmente, mesmo com a intervenção do secretário do Meio Ambiente, não fomos recebidos. E agora eu estou com medo de assinar. Porque nós temos mais terreno e é onde eu moro, é onde eu tenho minha plantação, tenho minha horta. Depois, com a água, nós podemos ter muita perda de poço, desse poço que nós temos aqui, com esse pló que está aí. Mas se você for passar isso, se eu for passar, muita gente vai dizer, não, é mentira, que isso fica muito em riba, excesso de tabuleiro muito alto, como é que ela vai produzir essa nação nossa daqui que está longe, quase 2 mil metros, quase 3 mil metros daqui para a torre? E se a gente pegar e deixar eles tomarem conta, vamos ver de quê? Porque o governo não tem emprego para todo mundo. Porque se tivesse, não estava o maior desemprego no mundo, gente passando fome. Eu acredito muito no diálogo, acredito que é possível conviver com o desenvolvimento e com a preservação. Porque se eu não acreditasse nisso, eu certamente não seria secretário do meu ambiente. Tenho bastante cuidado para isso, para não estarem sendo enganados. Com uma proposta, com uma conversa, e na verdade depois ser outra. Porque esse pessoal vira muito lucro. Vira lucro para si. Talvez esteja chamando de fora humanitário. A cultura de um povo possa estar indo de água abaixo. A cultura de um povo possa estar indo de água abaixo. A cultura de um povo possa estar indo de água abaixo. A cultura de um povo possa estar indo de água abaixo. A cultura de um povo possa estar indo de água abaixo. A cultura de um povo possa estar indo de água abaixo. A cultura de um povo possa estar indo de água abaixo. A cultura de um povo possa estar indo de água abaixo. A cultura de um povo possa estar indo de água abaixo. A cultura de um povo possa estar indo de água abaixo. Amém.